Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de conhecimentos técnicos do IBGE e vamos continuar, parte 4, falar do recenseador, nosso amigo recenseador, a conduta do recenseador, como você deve se comportar, como se portar perante o entrevistado. Então, assim, só como um preâmbulo, um preâmbulo, a gente tem que lembrar. Agora, você que está lá entrevistando, você é chamado de recenseador, beleza? Você que está trabalhando, está lá de monezinho, de crachá, com DMC na mão, você é o recenseador. E essa pessoa que está na casa que você vai visitar é o entrevistado, tá? É o entrevistado. Também você pode encontrar com o nome de informante. Então, quando fala informante, é o morador da casa ali que você está entrevistando, né? E você é o famoso recenseador que vai conversar com o informante, a informante ou entrevistada, entrevistada. Tranquilo? Legal. Essa nomenclatura não pode esquecer, tá joia? Vamos lá, então. Tá lá. Milhares de recenseadores do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do censo demográfico agora de 2021. Nesse processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Legal, são pessoas diversas, pessoas diferentes, que a gente não conhece, a gente não sabe qual a reação que elas vão ter ao receber o recenseador, né? Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneiras distintas. Ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. É, a gente sabe, o ser humano é complicado, como dizia Renato Russo, o ser humano é complicado. Você vai ir em casa que você vai ser muito bem recebido, vai receber lá um copinho de suco, um cafezinho, você vai... Olha, se você não toma café, se prepare para aprender a tomar café, tá certo? Vai tomar um monte de café quando você for visitar as casas, comer bolinho, né? Um docinho, olha só, que legal, né? Ser recebido assim. Por outro lado também, você vai encontrar pessoas resistentes, desconfiadas, isso é natural, né? Pô, o que esse cara está fazendo aqui? Que senso? O que esse negócio de senso aí? Você quer tirar dinheiro? Você quer xeretar a minha vida? Então, você tem que saber lidar com essas situações. Acontece, tem um gajo que a pessoa não quer receber o recenseador, né? Então, você tem que saber lidar com essas situações. Então, vamos ver aqui, né? Quais são os primeiros passos? Primeiro, obviamente, né? Isso aqui não precisaria estar... Está até no código de ética, né? O tratamento tem que ser cortês, respeitoso e seguro com o informante, né? Então, é fundamental esse tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante, com a pessoa que vai ser entrevistada, é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação, né? Então, tem que ser o mais educado cortês possível para estabelecer essa relação de cooperação mesmo, a cooperação. Ele está ajudando você, você está ajudando ele, porque a gente sabe que as informações que vão para o IBGE, elas existem para ajudar o Brasil e ajudar toda a sociedade, né? Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre, sempre, sempre o crachá de identificação. Olha aqui o crachá, o segurança me pediu o crachá, eu disse nada de crachá, não, nada de crachá, não tem que estar com o crachá, sempre com o crachá. Não pode visitar casa sem crachá, sempre com o crachá. E o que consta nesse bendito crachá? Está lá, obviamente, a foto de você, recenseador. Está sendo identificado ali, né, meu? QR Code, para confirmar os dados do recenseador diretamente no site do IBGE. Pode ir lá apontar o celular, quero ver se é você mesmo, aponta o celular, opa, legal. Cai no site do IBGE, cai na sua identificação, beleza, você existe mesmo, é você mesmo. Que bacana, né, e os dados ali do recenseador, né, tem lá a matrícula, o seu nome completo, tudo bonitinho, está lá os seus dados aqui, né. Tranquilo, né, pessoal? Então é meio que óbvio que tem no crachá, uma foto, QR Code e os dados. Vamos ver aqui. Então o recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. Você é o IBGE ali na casa do informante, certo? É imprescindível se conscientizar disso aí, né. Como o censo é a operação que o IBGE percorre todo o país, A interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas, né. A gente vê por aí, às vezes, notícias, assim, esparsas, né. Ah, porque a pessoa se vestiu de recenseador para entrar na casa do fulano, ciclano, né. Então, infelizmente, acontece isso, mas são, assim, coisas esparsas, mas que acabam prejudicando a imagem do IBGE. Então, obviamente, né, pelo contrário, né, você, como recenseador, você tem que fazer uma boa, melhor imagem do IBGE possível, né. E para fazer essa melhor imagem do IBGE possível, olha aqui, ó. O recenseador deve se identificar sempre de uma forma clara ao seu interlocutor, deixando o seu crachá visível, esclarecendo os objetivos da operação censitária, né. Então, como que você vai aparecer lá? Você vai aparecer assim, olha que bonito, de boné, você vai ganhar um boné novinho, escrito IBGE, de colete e com um crachá, né. É assim que será a sua vestimenta, boné, colete e o crachá, sempre o crachá à vista. Por isso, gente, importante, né, informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone. Pela internet, você tem um canal aqui, por telefone, o 0800, que é de graça. Ambos constam no crachá do agente, deve fornecer, deve-se fornecer o nome, a matrícula, o CPF do recenseador para realizar a confirmação. Então, aqui no crachá, no cantinho, isso aqui é do Sensuagro 2017, mas está valendo também. No cantinho do crachá aqui, do lado do código do QR Code, tem o quê? Tem aqui, você mostra, olha, tem esse telefone aqui, 0800, pode ligar de graça, tem aqui o site que você pode confirmar a minha identidade, se preferir, aponte a câmera aqui do celular para o QR Code, beleza? Então, assim, é importante essa identificação para você ter, né, por parte do informante, uma primeira boa impressão, né. A primeira boa impressão é que fica, não é verdade? Beleza. E aí, a abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida. Se você abordar corretamente, você vai ter a resposta mais rápida e seu serviço vai ser mais rápido, né. Você vai conseguir fazer o seu serviço de forma mais célebre. Garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso, é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante, né. O informante tem que entender que ele é parceiro, ele está ajudando o Brasil, está ajudando a ele mesmo, na medida que ele contribui com você, né, que está ali a entrevistá-lo. Beleza? Vamos lá, então. Para isso, é importante ter o cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma delas conforme estão escritas, não fazer do que vem da cabeça do recenseador. Tem que pegar e ler como está escrito ali. Foi feito um estudo, um estudo aprofundado de como as pessoas vão responder melhor. Então, foram feitas as melhores perguntas e você tem que ler o que está ali. Aquela pergunta está escrita ali, né. E registrar a resposta diretamente no nosso famoso DMC, sem comentários adicionais a respeito, tá. E também, não precisa nem estar no manual, mas está lá, as palavras mágicas, né. Boa tarde, boa noite, muito obrigado, né. Isso é importante, por favor. É importante a gente falar sempre, né. Então, está lá, recomendo-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem informante, né. Boa tarde, boa noite, muito obrigado, com licença, por favor. As palavras mágicas que a gente aprende desde pequenininho, né. É essencial evitar temas delicados. Você já ouviu falar que política e religião não se discute? É bem por aí. Só lembrar disso, gente, política e religião não se discute. Não vai falar, ah, eu sou contra, a favor, ao governo, ao desgoverno, sou de tal religião, né. Olha, lá você não tem lado político, não tem lado religioso. Tudo bem, vai com Deus, amém e tal. Tranquilo, mas não fica discutindo religião, discutindo política, né. Porque isso só vai atrasar o seu trabalho e vai, de repente, gerar atrito e antipatia com o entrevistado, com o informante. Então, é essencial evitar temas delicados como, esse aqui é o exemplo que ele dá, né. Pode ser futebol também, que é um tema delicadíssimo, né. Político e religião não emitir opiniões, procurar desviar-se de informações, de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Então, cuidado para não cair, né, em ciladas e começar a discutir com o informante. Importante, o recenseador deve explicar como o informante, de forma clara e segura, né, é, desculpa, o recenseador deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do censo democrático 2021, né. É preciso vestir-se de forma adequada. Então, vestimenta, gente, tem que ser algo discreto. Olha, a dica, vá de calça jeans, ponto. Calça jeans todo mundo tem, ele é universal, né, não causa problema. Ah, gosta de trabalho de saia, beleza. Saia abaixo do joelho ali, né. Então, nada de mini saia, nada de bermuda, de shortinho. Então, você tem que pensar que você tem que chegar com respeito, entrar com respeito. E tem gente que não gosta na casa, né, na casa que é uma pessoa ente, sei lá, de short, de mini saia, de bermuda, sei lá. Né, então, calça jeans é a coisa mais universal do mundo, não é verdade? Então, é preciso vestir-se de forma discreta. O manual não fala o que quer dizer de forma discreta, mas você tem que saber que é isso que está escrito no manual, né. E está sempre portando o crachá de identificação, tá. Inclusive, eu até falei isso na aula de ética, né. No código de ética também fala, né, as vestimentas, sobre as vestimentas, né. Então, isso é importante, tá, não só no manual, como também no código de ética. Se você não assistiu a minha aula de ética, tem lá, né, de graça para você também, a minha aula sobre código de ética. Então, está lá o craché, o documento que ele credencia, credencia o funcionário a realizar pesquisas para IBGE. Tranquilo, você já sabe, né. E está falando, né, que todo mundo que trabalha com público, o recenseador que está lá na ponta, o agente censitário municipal, que vai ser seu chefe, o agente censitário supervisor, que também vai ser seu chefe, olha quanto chefe você vai ter, né, que eventualmente também vai trabalhar com público. Tem que falar corretamente, tem que evitar cometer erro de português, tem que evitar usar giras e palavras inadequadas, né, ficar falando palavrão, por exemplo, né. Nem um pouco adequado, falar giras, às vezes, sei lá, uma giras para defender uma pessoa. A gente não sabe, né, a gente vai estar a visitar pessoas diferentes, às vezes de crenças diferentes, culturas diferentes. Então, é falar o português, se não tem prova de português, né. Se você passou na prova de português, você só vai saber falar o português corretamente, né, evitar giras, palavras inadequadas. Tranquilo? Beleza. E aí, conduta do recenseador, durante o trabalho de campos entrevistados, podem fazer perguntas ao recenseador, né, qualquer dúvida, se o senhor tem alguma dúvida, alguma pergunta, né. E ao supervisor, sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário do IBGE. Então, você já vai com uma listinha de respostas prontas para as perguntas que lhe vão fazer. Tudo isso, você vai ser preparado no treinamento. Já tem que estar com as respostas na ponta da língua. E aí, os funcionários do Instituto do IBGE precisam cultivar uma atitude de autoconfiança. Isto é, preciso estar cientes do que exatamente fazem transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação. Tranquilo, né, pessoal? Então, tudo isso é meio que autoexplicativo. Agora, é importante, olha quão importante. A abordagem aos moradores é um momento crítico. A de convir, né, gente? Em que o informante faz o primeiro julgamento do recenseador. Então, você vai chegar lá, falar português corretamente, estar com o crachá, explicar do crachá, explicar que ele pode confirmar essas informações, chegar falando português correto, vestido corretamente, não usar gírias, não falar sobre política, religião, futebol, coisas que podem causar atrito com o informante e demonstrar profissionalismo, credibilidade. Cumprimento o informante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa dar a mão, porque na época de pandemia, né? Bom dia, boa tarde, como está, né? Identifique-se demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE, né? Seja objetivo, fale brevemente o que deseja, não perca muito tempo, né? Lembre-se, você está representando o IBGE. Coisa linda, né, pessoal? Bom, vamos ver como cai numa prova. Uma prova caiu o seguinte, olha, caiu essa foto aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês, essa foto aqui e essa questão. Vou passar a questão inteira para você tentar fazer, vai dando pausa, e agora a gente vai corrigir essa questão. Entende? Já fez? Já fez? Já fez? Beleza. Então, está lá. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. Beleza. Analise a imagem a seguir e assinale a alternativa correta referente aos itens do crachá. Vamos ver. Item 3 é o QR Code? Não. Item 3 é a identificação, são dados do recenseador, né? Está errado. Errado aqui. QR Code esse... Deixa eu voltar aqui. QR Code esse aqui, ó, né? Opa. Opa, esse aqui, né? QR Code esse aqui, né? O 2 aqui, ó. QR Code, né? Tranquilo. 1 é a foto. Opa, você vai lá e marca. B é a foto. Legal. Está errado, gente. Cuidado com a pressa. Foto do agente censitário supervisor. É a foto do chefe do recenseador, é isso? Não, é a foto do chefe do recenseador. Então, cuidado. A pessoa, às vezes, bate, ah, está tão fácil. Né? A foto é a foto. Coloca B lá e acabou, né? Não, cuidado, gente. Termina a questão. Leia com calma. Você vai ter tempo para responder todas. Tá? Então, leia com calma. Né? Não é a foto do agente censitário supervisor. É a foto do recenseador. Então, está errado. C. É a foto do recenseador. Está certo. Beleza. 1. 1 é a foto do recenseador. Vai marcar C. Ó, muita gente... Não apressa também poderia errar aqui, ó. Ah, 2 é QR Code. Beleza. Ah, 2 é... Ah, tá certo. 2 é QR Code. Calma aí. Para confirmar os dados do informante diretamente do site do IBGE? Não. Não é dado do... A pessoa está sendo entrevistada. É para confirmar o dado do recenseador. Né? Então, está errado. A, D, né? Não é do informante aqui. E 2... 2 é dado do recenseador? Não. Dado do recenseador é o 3 aqui. Então, para errar o 3, o 2 é o QR Code. Beleza? É isso aí, pessoal. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Só lembrando que essa questão, gente, cair numa prova, poderia cair na sua também. Então, sempre muita atenção, porque é o tipo de questão que você não pode errar se você errar um monte de gente que vai acertar aí na sua frente. Beleza? Então, continue firme e forte aí. Beleza? Estamos aí nessa caminhada e vamos ter muitas aulas. Você vai ser aprovado, sim. Você chegou nessa aula, você está entendendo, você vai ser aprovado, né? Assista a aula, leia o manual. Estamos juntos. Até a próxima aula. Bons estudos. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.